Salve rapaziada, eu sou o Boquinho e tô começando mais um vídeo pra vocês hoje Molecado, é o seguinte, tô aqui na Johnny Motorcycle Vem ver os ajustes finais da Harley E mano, se prepara, vamos O animal Se você aí tem mais que 18 anos, o que é muito provável de acordo com o YouTube Eu te convido a conhecer a Waves Ducks Um jogo NFT que eu também tô aprendendo a respeito Mas por que, Boquinho, aqui só quem é maior de 18? Mano, porque envolve grana, dinheiro, bufunfa Mesmo que uma hora alguma pessoa comece a jogar de graça Uma hora a coisa vai evoluir Envolve transações de valores altos, tipo 14 mil dólares Que foi o pato mais caro negociado no jogo até então O Boa Olha é louco e quem se interessar eu já vou deixar aqui embaixo o primeiro link da descrição E eu vou explicar aqui como você faz pra começar em Waves Ducks Primeira coisa, não tem segredo, você cria uma conta, escolha o seu e-mail e a senha E mano, pra conseguir os seus patos, que por sinal é um mais engraçado que o outro Você vai precisar de eggs, mano, que significa ovos Que é a moedinha do jogo E aqui como os patos, você tem dois meios pra acumular esses eggs, mano Uma delas, cartão de crédito, que não é novidade pra ninguém Ou de graça Participando do Telegram oficial do jogo Mas como assim, Boquinha? Então, lá dentro você vai encontrar uma porrada de gente participando das atividades Que o pessoal da Waves Ducks promove no Telegram Aí quando você juntar o suficiente, você pode vender Já que a cotação atual do egg hoje em dia é de 4.500 reais Ou você pode dar uma chegada no mercado e comprar o seu primeiro pato Seja com eggs ou cartão de crédito, o esquema é o mesmo Sempre fica de olho no pato, mano Porque cada pato tem a sua descrição E a descrição do bichinho fala exatamente a produção de ovos que ele faz por mês E esse é o lance, mano Quanto mais patos e ovos você fazer, mais dinheiro você vai ganhar Tipo, tem pato que dá a chegar quase um ovo por mês Isso significa que é muita grana Além disso, tem a genética do pato também Sempre vai indicar a raridade do pato, mano Resumindo, quanto mais pato raro, mais valorizado também Mas se você quiser investir poucos, mano Você pode começar nas fazendas coletivas Basicamente, você vai comprar a ação de uma fazenda E o lucro vai ser compartilhado com todos os membros Tipo, tem várias opções pra você começar no jogo Ou até porque a Waves Ducks está em nível global de vendas da NFT Ou seja, mano, chegou pra ficar mesmo Ainda mais com a estimativa de 287% de lucro anual dos seus investimentos A segurança do projeto aqui é um negócio garantido Foi construído pela galera da Waves Se você conhece uma coisa ou outra de blockchain Com certeza você já ouviu falar Que ela está entre as 50 maiores atualmente Mas enfim, se você curtiu Vai agora mesmo no primeiro link da descrição E bora agora mesmo ganhar uma grana A roda ficou desse tamanho assim atrás dela É aquela ali? Vai fazer curva sozinha Ou não vai fazer curva, né? Vem cá, mano Olha aquela obra de arte ali Olha lá, Jurente Pode mostrar lá? Vai, vai, vai Olha os detalhes aí Lembrando que ainda não está pronta, tá, gente? Falta uns ajustes finais Mas olha aqui, Jurente Olha o escape Olha o escape, se liga Olha o filtro Mano, esse daqui foi um negócio O bravíssimo O bando Mas, mano, olhando essa moto de trás Olha o filtro Se liga Coloca a mão ali Mais grande que a minha mão O gigante, tá ligado? E aí, Bicão? Você que é um cara fã de Harley? A moto que eu gosto é Harley Você é? Tá sacanagem E nem tá pronta, hein? Nem tá pronta, velho Nem tá pronta Imagina quando estiver pronta, velho Eu vou querer dar um rolê O filme do Batman É do Batman? O filme do Batman é aquela lá É, mano Aquela lá é grande Se liga E é do Batman Mano, olha aqui Mais de um palmo, velho Essa daqui é grande, hein? Mas o foco é aquela ali, ó Não, olha como é que não dá diferença não, pô Não, é diferença de um palmo, né? Porque essa é uma 823 Ela é mais tal, né? Uma roda daquela aqui É totalmente É, mas não pode colocar o... Proporcionado, viu? Eu, eu acho É, aqui ficou uma proporção excelente É, que eu não acolho É, eu acolho Cabe Artesanalzão, bobo e bradíssimo Você quer que eu comecei a andar Vai azular, filho Só dá uma, só dá uma saricada ali Se liga, ó Manicota aqui, ó Led Aqui é led, aqui? Aqui é led É, é a seta Ó, fazoleiro de pipoca aqui, ó Só jogar pipoca aí Sacando a bavela, fazenda Ficou animal, animal Imagina dar um rolê com ela na rua Não, e se você vem aqui, você fica louco, né? Não, você dói Você está donado E a seguinte, pedi para ele colocar só um banco Para eu não levar a Karina no rolê, né? Só eu? Vou dar uma olhadinha, só eu? É só, né? Ah, eu vou também, não, não cabe Tem Mano, olhando aí, nem parece que isso aqui é, né? Nem parece que é a seta O que vai acontecer com ela ainda? O que falta? O que aconteceu? Ficou assim Ah, ela tem a foi sua, gente? Não, eu tenho a foi sua, né? Não, não, eu escolhi mais ou menos Você mandou a foto? É, eu escolhi mais ou menos Dá para a gente fazer ou quiser? Eu escolhi mais ou menos Mas vamos supor Ah, tem detalhes A gente foi, a gente foi fazendo Então, eu escolhi o carro, né? Aham O que você tinha escolhido Foi um negócio diferente Também não adianta a gente simplesmente copiar uma moto Que vem na internet, a gente já está rodando Você vai fazer algo que você vai ter Exatamente Exclusividade aqui, né? Exatamente Aqui faltam alguns acabamentos Faltam montar algumas peças, né? Parte de iluminação traseira A gente tem aqui já Está preparado para receber iluminação A lente Que é um LED, né? É, um LED de iluminação de LED Tem um LED? O LED e a seta no cantinho E a outra aqui também A capa da bateria, né? A gente tem só do outro lado lá Que é do óleo Aqui da bateria Aqui vai a comida central ainda Vai o painel, né? Vai os comandos Se eu colocar o pé Colocar o pé Exatamente Exatamente A gente está reservando para fazer um paralama para frente Para você deixar sempre É Agora a gente vai colocar um paralama pequeno Para ser melhor no Para dar um termo A customização é isso Você faz, mas ao longo do período você vai mudando o projeto Para ficar cada vez melhor Que da hora E tem a treta do negócio do litro que você vai colocar aqui, né? E tem a treta do litro, hein? Ó, ó, ó Que lixo Aí o tabo está, ó Porque é complicado isso aqui, mano Vamos terminar logo Porque daqui a pouco ele resolve outra coisa Ele vem com duro Daqui a pouco ele vai durbindo Daqui a pouco ele vai... Mano, a garrafa é o seguinte A ideia, a ideia ela vem aqui Aqui embaixo Não, aí é o melhor lugar É Mas fala isso para o cara que vai adaptar para a gente Não, vamos colocar isso aí Onde vocês mandarem a gente colocar, a gente coloca Não tem problema não Mano, vai ficar massa Vai ficar azul É, já foi feito uns detalhezinhos azul justamente para combinar com... É porque ia ser verde, né? É, ia ser verde Mas aí como a BM Já é verde? Tá com a frente, tipo, azul ali As mangueiras azul As pezinhas do capô Tipo assim, essa moto foi... Tipo, a base dela foi a BM, entendeu? É, acho que... A gente fez fazer uma moto assim... Uma moto que custou bem mais robusta Tem rodas largas, né? A rodas da frente também já é mais larga do que o original Os diâmpos também das rodas É... Tem outro momento também Que vai aqui da frente A gente viu a entradinha de ar, né? Sim, sim Tem que terminar ainda ainda Ele vai ser montado aqui, certo? Gente, a gente só tem uma... Gente, a gente só tem uma... Gente, a gente só tem uma... Mas é mais esportiva igual o carro lá, né? Então tem que colocar ele ainda Tem que montar a tela Fazer alguns ajustes aí Mas aqui já tá próximo pro final Do resultado que você queria Já saiu louco no rolê Mas olha que da hora O que eu mais achei nervoso Foi as pinças dessa cor As pinças azul, né? É que não tem que iluminar o farolete dele E tipo assim... O azul... Tipo esse azul vai combinando Com a frente da... Da minha VN A gente só tem que ver com a frente da... A gente só tem que ver com a frente da... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL